Tudo ocorreu em frente ao prédio em construção que pertence à vítima. A rua Mascarenhas de Moraes é uma área residencial do bairro do Timbó, em Abreu e Lima. Fábio da Costa Araújo tinha 38 anos. Segundo testemunhas, por volta das 9h30 da manhã, ao caminhar até o carro, um homem armado se aproximou e disparou contra ele. Diz que quando ele chegou no carro, disse o carro branco, o cara estava sentado aí. Eu pensando que era o jogo do Brasil, meu outro menino disse assim, vou, é tiro. Quando eu cheguei aqui fora, a rua já estava cheia, os meninos ali em cima, os trabalhadores já estavam gritando, polícia, polícia, polícia. Aí eu corri, quando eu cheguei aqui, o sangue estava correndo, eu disse, é topo, gente que choro. Não houve tempo para socorrer o comerciante. Ele morreu momentos depois. A família mora a menos de 50 metros do local do crime. Todos estavam inconformados. O delegado plantonista do DHPP apurou as possíveis motivações. A gente trabalha, por enquanto, com a vasta gama de motivações. Muito precipitado, uma hora apenas do crime, mas a gente tem algumas linhas que ao decorrer dos dias, a gente vai trabalhar nelas. Também perto do local do crime fica uma delegacia e nem isso impediu a ação do criminoso. Imagens de um circuito de câmeras de uma casa na rua podem ajudar a esclarecer o caso. O indivíduo, ele passa, depois retorna, pegando a vida sem ter condições de reação. Sem chance de defesa? Sem chance de defesa. Dá para saber qual é a arma utilizada nesse crime? Pelas características, é um calibre .38. Porém, só vai ser confirmado após a tanatoscopia, que aí pode se realmente ratificar.